Salve, salve, rapaziada do canal, mano. Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês essa nova atualização do Moto Wheelie 3D com uma nova moto. Lançou aí, rapaziada, uma nova moto pra nós, muito top. E eu vou conferir essa atualização aqui com vocês nesse vídeo hoje, fechou? Mas antes, logo de início, deixa muito likezão nesse vídeo pra fortalecer o nosso canal no YouTube, beleza, rapaziada? Bora bater a meta de 150 likes. Deixa o likezão logo de início pra gente atingir essa meta o mais rápido possível. Beleza, tropa? E se você caiu aqui de paraquedas, não é espírito, te convido a fazer parte da nossa família aqui no YouTube. Fechou? Se inscreve geral aí, bora bater a marca de 700k o mais rápido possível, beleza? Rapaziada, o Moto Wheelie 3D aí, mano, é um dos... Mano, tá sendo um jogo 01 aí de motos para celular, mano. Se você não conhece o Moto Wheelie, eu vou deixar o link dele pra você baixar ele aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá ligado, rapaziada? Dá um likezão aqui, eu tô aqui com a Saara, todo mandrakezão. Cês tá ligado, né, mano, que saiu a atualização uns dias atrás aí dos adesivos, né, rapaziada? Para adesivos e skin, ó. Dá um likezão pra vocês verem aqui, ó. A skin do jogo original, rapaziada, ela não é assim, tá ligado? Tem a Saara no jogo, mas ela não é especificamente assim, tá ligado? É igual com os adesivão aqui da Honda, tá ligado? Pra parecer a Saara mesmo, né, rapaziada? Aí, ó, isso aqui é adesivo, tá ligado, mano? Muito chave. Mas a atualização de hoje é uma nova moto que saiu, né, rapaziada? Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Vou passar aqui, família, ó, pra vocês verem, ó. A nova moto que chegou, rapaziada. Deu um spoilerzinho pra vocês, mas vocês devem ter visto na Thumb aí, né, mano? Que foi a Africa Twin, rapaziada. Olha isso pra vocês verem, tropa. Muito braba essa motoca, mano, ó. Quando sair os adesivos dela aí, eu vou tá soltando pra vocês. Beleza, rapaziada? E se você aí, mano, tem o Moto Willi, não tem um pack de adesivo, eu vou deixar aqui pra vocês também um pack de adesivo que eu utilizo, tá ligado, rapaziada? Vai ter aí pra vocês também um pack de adesivo de motos e de skin, os personagens, né, mano? Então, liguezão aqui, rapaziada, ó. A Africa Twin, ó, ela vem assim, tá ligado? Ela vai vir... É meio que assim, ela vai vir desse jeito aqui, tá ligado, rapaziada? Ó, e vocês vêm aqui, ó, ativam essa opção de adesivo, que é a original do jogo, tá, rapaziada? Esse adesivo aqui, ó. Já arranca os retrovisor, tá ligado, tropa? Dá pra gente mudar... O escapamento não dá pra mudar, não, mas dá pra mudar a cor, mano. A gente coloca, acho que um azul... Não, não, não vai barenar muito. Vamos deixar ela branquinha mesmo, estilo Capitão América, que vai ficar a chave, fiote. Bora ver essa motoca aqui, como é que ela é nas pistas, né, rapaziada? Daquele jeitão, vambora então. Ó, rapaziada, dá um liguezão aí pra vocês verem a motoca, fio. Chama, ó. Eita, vai tomando. Só cortão, fio. Chama. Ó, raspão. Que isso, rapaziada? Vai tomando, ó. Chama. Perna no banco. Toma, rapaziada. Suicida. Olha. É várias manobras, tá, rapaziada? Que jogo tem, mano? Cê é louco, mano. Essa aficatuinha aqui ficou chave, hein, rapaziada? No papo, mano. Quando sair os adesivão dela, vai ficar mais chave ainda. Olha a nossa skin aí, mano. Como é que tá? O que que é isso aqui? É PRF? Vai tomando. Pode vir atrás. Isso aí, rapaziada. Fuga na PRF com a nova moto, hein, mano? Chama, fio. Vambora, rapaziada. Ó, portão. Vai tomando. Ai, calica. Vamos explodir. Rapaziada. Será que esse motor da motoca vai de F? Vai de arrasta pra cima, mano? Toma. Eita, pega, mano. A moto foi... Nossa senhora. Foi de arrasta a motoca, rapaziada. Bora tentar aqui de novo, então. Vai tomando. Chama, fio. Ó, tomou. Daquele jeitão, né, rapaziada? As duas pernas no banco ali, ó. Vai tomando, rapaziada. Essa manobra é chave demais, hein, mano? Ó, essa aqui raspa na mão, ó. Vai tomando. Ó, Safa, tem como é que tá, rapaziada? Nossa, mano. Eu tenho que manter o controle, rapaziada. Eu tenho que manter o controle aqui, ó. Vamos pegar lá na primeira pessoa pra ver, rapaziada. Ó a primeira pessoa, ó. Como é que é chave, ó. Vai tomando. Ó o painelzão dela aqui, braba, mano. Ó. Ó o painel, como é que ele fica, rapaziada. Quando você tá cortando. De giro. Como que vamos, né, meus parceiros? Daquele... Ó, mano. Ó o escape como é que tá, rapaziada. Meu Deus do céu, filho. Bora de marcha, meus parceiros. Daquele jeitão, ó. Vai tomando o grauzão aí, ó. Já fica tuindo. Ó. Ó o alerta do jogo. Falando que nós tá cometendo uma manobra perigosa. Ah, vambora, filho. Daquele jeito, rapaziada, ó. Vai tomando. Daquele jeitão, rapaziada. Os dois pés no banco, fio. Pé na cruzada. Ó. Vai tomando, rapaziada. Eita, pega, mano. Você é louco, rapaziadinha. Que chave, mano. No papo. Rapaziada, eu quero saber o que vocês acharam dessa motoca, mano. Ó a primeira pessoa. Chama, fio. Portão neutrado é aquele jeito, né, rapaziada. Vai tomando, ó. Esqueça, rapaziada. Chama, fio. Não, bota escape pra... Pra moer, rapaziada. Pra pegar fogo, fio. Chama. Pé na cruzada, na motoca. Chama. E é corte nela, né, rapaziada. É vá, procedimento. Do lado da PRF, hein. Vai tomando. Pé na cruzada. Pode vir na bota, fio. Vai pegar nós, não. Nunca. Nem dois mil e quinhentos, rapaziada. Vai tomando. Ó. Chama, fio. Aqui nós estamos no controle, rapaziada, ó. Sem as mãos, fio. Vai, toca. Toma. Ó. Raspa na mão, hein, rapaziada. É fuga neles, ó. Eita. Nossa senhora, rapaziada. Chama, fio. E eles estão vindo, hein, rapaziada. Ó. Nós tacamos. Vamos brincar mais, não, rapaziada. Vamos meter em marcha. Vamos tacar a marcha agora, hein, mano. Olha a isina aí, ó. Estão na cola, hein, rapaziada. É marcha, né, meus parceiros. Vai tomando, fio. Chama. A moto podia. Vem tá pega, rapaziada. Como é que os caras passaram? Boa, boa, rapaziada. Encostei aqui na rua do grau, ó. Com os parceiros, ó. Vai tomando, fio. Chama. Vambora, rapaziada. Só grauzão. Olha os parceiros como é que tá aí, ó. De motinha. É isso, né, rapaziada. Eita, pega, mano. Nossa. Bora fazer a volta aqui, rapaziada. Bora pegar pra lançar os pura agora, hein. Vai tomando. Chama, rapaziada. Chama, fio. Só corte. Tem que controlar, hein, rapaziada. A brava, ó. Vai tomando. Chama. Ai, daquele jeitão, né, rapaziada. A rua do grau como é que tá, meus parceiros? Ó o polvão aí, ó. Só vendo nós mandar os pura, hein, rapaziada. Vambora, mano. Tomou. O que eu tô, mano, rapaziada? Aspa. Eita, como é que nós tá, rapaziada? Será que eu tô bom? Tô ficando bom, mano. Eu tô ficando, mano. Essa África Twin aqui ficou chave, rapaziada. Quando sair o adesivo dela, tropa, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer aqui pra vocês, tá ligado? Um packzinho de adesivo só da África Twin. Ainda não saiu, tá ligado, tropa? Vai tomando, filha. Chama. Aquele jeitinho, né, rapaziada? Vamos fazer a volta ali, ó. Chama. Vou pegar na primeira pessoa aqui pra ver como é que é, mano. Puxei. Ó. Cê é louco, hein, rapaziada. Vai tomando. O puro, rapaziada. Chama, filha. É isso, então, rapaziada. Eu quero saber o que vocês acharam da atualização, tá ligado? Com essa nova moto aí. Fechou, tropa? Tá pego. O bagulho tá chave, mano. Tá chave de verdade. Aficazona aí, ó. Braba demais. Já vamos lançar a por aqui na cidade, filha. Vai tomando. Olha. Dá pra raspar a placa dela. Chama, filha. Eita, pica. É isso, então, rapaziada. Eu tô indo nessa. Um forte abraço aí. Valeu, geral, que acompanhou, né, mano? Até aqui, essa atualização. E se você assistiu até aqui, comenta a hashtag atualização, beleza? É isso, tropa. Tamo junto. É nóis. E valeu, meus parceiros.